E aí E aí E aí A Universidade Católica Vem você Esse time deve ser bom Vistar pelo time Votelci rolou pra Fábio Vitória Votelci Votelci Vem você Vem você Votelci 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 Fala que careca! Lua Aldecer Quem segue vencendo? Fala que careca! Lua Aldecer Advertiu na boca dos gols E se protegiu vai bater do gol pra fora